Onde eu preciso, só nada eu posso Vem viver, que eu posso amarte Como é que eu posso viver, Santo Que eu sou eu, Senhor, tenha Tua graça Vem viver, que eu posso amarte 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 é um menos para a vida, um menos para a vida. E este discurso da época nos torna muito velhos também, e também temos que ser mais velhos. Amém! Aleluia! Aleluia! Amém! Aleluia! 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 e vos amo com todo o meu coração e robo por todos os vossos filhos, sacerdotes, religiosos, missionários, jovens, crianças. Suas almas vos pertencem como esposos. Salvai-as hoje e guardai-as como copilas dos vossos olhos. E padre, de cada uma de elas, santos. Nos apresentamos, senhores, por contínuo em verdade. Amado e monte a cabeça, vende Eucaristia, Eucaristia. Amado e monte a cabeça. Amado e monte a cabeça, vende Eucaristia. 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 Amado e monte a cabeça, vende Eucaristia.